Olá, meus amigos da TV O Impacto e do Jornal O Impacto, estamos vivendo a véspera dos últimos dias de folia, o carnaval de 2018, que esse ano é bem mais curto. Nosso convidado hoje aqui na TV O Impacto e do Jornal O Impacto é o Naldo Almeida, popularmente conhecido, principalmente bem do carnaval, como Naldo Picota. Ele está aqui hoje conosco como presidente da ASAC, que é, vamos falar sobre carnaval 2018. Naldo, é um prazer tê-lo aqui novamente, carnaval é uma festa popular e a TV O Impacto, o Jornal O Impacto, neste momento, quer saber exatamente a palavra oficial da ASAC, você como presidente da entidade, qual o motivo de ASAC novamente se ausentar do carnaval oficial da prefeitura? Então, nosso cumprimento aos ouvintes da TV O Impacto e, Oswaldo, agradecendo já a oportunidade para que a gente possa dar um esclarecimento e, desta forma, dirimir todas aquelas dúvidas que estão surgindo e os comentários paralelos que não condizem com a verdade. Primeiro, os blocos estão preparados para sair. A prova disso é que os blocos de família, bloco da Pulga, bloco Unido da Interventoria, bloco Cacique da Prainha, vão desfilar no seu respectivo bairro. Por quê? Porque lá pelo dia 5 de janeiro houve uma reunião na Secretaria de Cultura e, naquela altura, o secretário colocou toda a estrutura que a prefeitura, que o poder público tinha para o carnaval. E, entre a estrutura, não tinha um carro som para dar o apoio aos blocos e nem arquibancada para aqueles que vão para o carnaval, mas vão para assistir o carnaval. Então, um bloco de enredo, de acordo com a estrutura dele, eles gastam entre R$ 80 mil a R$ 100 mil. E aí, o que nós achamos? Chegamos à conclusão de que vamos evitar custos, já que não tem carro som, já que não tem arquibancada, e até mesmo o local não é o adequado para os desfiles memoráveis que nós já tivemos aqui em Santarém e que a gente está trabalhando no sentido de rescatar, é que o local não é adequado para isso. Então, os blocos vão desfilar, mas cada um no seu bairro. Quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com isso? É a população dos bairros onde estão localizados os blocos. O bloco Cacique da Prainha vai fazer um arrastão lá no bairro. O bloco Unido da Interventoria vai fazer um arrastão no bairro. O bloco da Puga vai fazer um arrastão no bairro. O bloco da Grande Família vai sair lá da Boja Leal, do bairro que fica entre Nossa Senhora das Graças e Aparecida e vai andar lá pelo bairro, com a Samuça, com o seu carro som, e dizer que os blocos da Filha das Arcas estão vivos, o bairro vai ganhar porque cada bairro vai ficar animado, vai ficar agitado. Quer dizer, não vai haver tristeza. Só que eles resolveram não participar do carnaval oficial. Bem, nós vamos aqui dividir a coisa. Santarém tem blocos que são de enredo, que no caso pertencem a Azaque, e tem outros blocos que são os blocos de empolgação, que pertencem àquela outra instituição, no caso, a outra entidade que congrega esses blocos. Então, os blocos de enredo decidiram esse ano, novamente, não participar, conforme já disse o presidente da Azaque, alegando que falta o mínimo de estrutura. Aí vem aquela pergunta, Analdo, inclusive para o internauta que não gosta muito de carnaval, ele diz, mas quer dizer que os blocos de enredo queriam dinheiro da prefeitura para desfilar? É isso? Não. Não é isso, não. Quando eu falo em estrutura, a gente fala na estrutura da logística, trio elétrico, com qualidade, e arquibancada. Estão de som e arquibancada. O som lá na praça, vai ter um som na praça, mas ali é para no palco, onde fica aquele grupo de pessoas esperando os blocos passarem. Ninguém, em momento algum, falou em subvenção, falou em dinheiro para bloco. Até porque o poder público, João Arvaldo, ele não tem como bancar um bloco da Pulga, ele não tem como bancar um bloco da Prainha, não tem como bancar os demais blocos. Vamos fazer uma comparação, por exemplo, a última contribuição, o último apoio financeiro, dado, no caso, pelo executivo do município de Santarém, para as agremiações, quanto foi o valor? Pô, não chegou a 5 mil. E quanto gasta um bloco de enredo para colocar o seu bloco na rua? Olha, nenhum bloco gasta menos de 60 mil. Então, quer dizer, a ausência da ZAC não se trata por motivo de a Prefeitura não repassar dinheiro para os blocos. Não, não, muito pelo contrário. Entendeu? A gente chama de subvenção. Era 5 mil, digamos, era praticamente... É o da garapa. É o da garapa. O café para os artistas, para os costureiros, para a costureira. Gastava aí, apenas para lanche, praticamente. Porque os caras ficam 30, 40 dias trabalhando nos barracões e de forma ininterrupta. Os caras ficam virando. À medida que vai se aproximando, vai virando. Aí aumenta o lanche, aumenta o almoço, aumenta o café, o cigarro. Então, tu já viste como é um barracão dos blocos. É, quanto mais vai se aproximando o dia do destino, mais a necessidade de aumentar a hora de trabalho. Então, essa contribuição era praticamente isso. O resto vinha de apoio, de brincantes, de feijoada, de bingo, etc, etc. Bem, você falou no início aí, Naldo, que o secretário de Cultura teria, numa reunião, falado de que a estrutura que a prefeitura teria era essa que ele ofereceu e que vocês não concordaram por isso sair. Então, dá a entender, eu interpreto assim, que na visão do secretário, não sei se eu estou errado, inclusive a gente pode até conversar com ele depois, teria assim, a visão dele de que Santarém não tem público para assistir carnaval. Santarém só tem público para brincar o carnaval. Pelo menos essa aí é a interpretação que se tem, que se faz. E eu te pergunto, você como presidente da ASAC, você acha que Santarém tem público para assistir carnaval e tem também público para brincar o carnaval ao meio tempo? Com certeza, com certeza. O último carnaval, sem querer ser saudosista, o último carnaval, que foi logo aqui em 2016, que foi na Orla, você viu aquela extensão da arquibancada, você via a arquibancada lotada, a nossa preocupação até era chamar o bombeiro para que, quando completasse a lotação, não deixasse mais ninguém passar, para que não comprometesse até mesmo a estrutura física de quem estava lá. Porque o carnaval não fica só sentado, à medida que vai passando o bloco que ele gosta, ele se levanta, vai pulando, vai dançando também, cantando a música do bloco. E você viu que as arquibancadas ficavam lotadas, a extensão da orla lotada ali, desde o mascotão até ali a praça da frente da matriz. Então, é uma prova de que o carnaval, ele mexe com as pessoas, o carnaval mexe com a estrutura da cidade. É um momento onde se fomenta o poder aquisitivo, ele circula de forma mais rápida. Há um movimento financeiro no comércio, mas, infelizmente, aquele que é para ser o termômetro do carnaval, não é nem os blocos, seria o poder público, através da secretaria, a gente não vê isso. A gente não vê isso. Então, quero te dizer que, Santana vai ficar sem carnaval? Não. Os blocos de enredo vão desfilar, cada um no seu bairro. E os blocos da Liga devem ir para Niso Chave, para o carnaval oficial. Mas, no domingo, os blocos da ASAC irão nos seus bairros e nós já estamos tratando de que forma a gente vai fazer o grande encontro. Pode ser na Praça São Sebastião, pode ser na Orla, pode ser na Praça do Santíssimo, por aí assim. Mas aí, sem aqueles carros alegóricos. Não, sem carros alegóricos, bateria, abrir ar, fantasia, aquelas coisas todas, entendeu? Tá certo. E em relação, já para encerrar, a futuro, o que a ASAC pensa para 2019? Já tem alguma coisa em mente? Já. Já. Primeiramente, a eleição, deve ser... O seu mandato vai até quando? O seu mandato vai até dia 15 de março, vai ter a eleição, vamos fazer uma estrutura, reestruturar o nosso próprio estatuto. E as promoções já estão em vista, promoções ousadas, inclusive, propor parceria, porque ninguém nunca deixou de ser parceiro da Secretaria de Cultura, parceria com a Secretaria de Cultura do Estado e até Brasília, para a gente ver se consegue uma audiência com o nosso ministro da Cultura, para ver de que forma a Lei Rouanet, ela pode nos apoiar no próximo carnaval. Até porque o tema do carnaval que nós estamos sugerindo para 2019 é Santarém festeja 100 anos de síndico da Conceição. Ok. Então, nós conversamos aqui com o Naldo Almeida, que é o presidente da ASAC, e ele esclarecendo, mais uma vez, a ausência da ASAC, através de suas agremiações, do carnaval oficial da Prefeitura. Só para confirmar que a Prefeitura tem o seu destilho oficial lá na Avenida Nils e Chaves, está confirmado, com a participação dos blocos de empolgação, mas com a ausência dos blocos de enredo, no caso, que são filiados à ASAC. Naldo, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Asvaldo. A gente se coloca à disposição e eu acredito que amanhã ou depois os presidentes dos blocos devem passar por aqui para convidar a população do seu respectivo bairro e dizer o porquê que eles estão tomando essa decisão. Ok. Conversamos, então, com o Naldo Almeida. É isso aí. É a TV Impacto e o jornal O Impacto, levando para você informações do Carnaval 2018. Olá, meus amigos da TV O Impacto e do jornal O Impacto. Estamos de volta. Hoje o nosso convidado para falar de Carnaval é o secretário municipal de Cultura, o Luiz Alberto Figueira, que já esteve aqui conosco em outras ocasiões. E agradecemos mais uma vez por ter atendido o nosso convite e estar aqui para falar no secretário do Carnaval, que já está às portas. É verdade. Eu agradeço o convite. Eu tenho certeza que a TV Impacto tem mostrado para a população todos os acontecimentos importantes da cidade e não seria eu a me furtar de estar aqui presente para conversar sobre o Carnaval. E vamos falar do Carnaval de Santarém, que já tem uma programação aí elaborada e aprovada pela secretaria e que será cumprido a partir de quando? A partir de dia 4, nós já estaremos dando o primeiro grito de Carnaval em Santarém através de uma levada do Trio Paulada, que sairá da Praça Tiradentes até a Praça do Pescador. Isso começando às 17 horas, a concentração. Por volta das 19 horas sai a nossa levada ali da Praça do Tiradentes até a Praça do Pescador. Esse será o primeiro grito de Carnaval deste ano de 2018. E teremos também, na Praça de Eventos, o Carnaval do Povão, o Carnaval da Libes, que vai acontecer no sábado, dia 10, a partir das 17 horas também, com o Purumifolia, que é um bloco do Sesc. Depois vai ter o bloco da Centras e depois terá os blocos da Libes, que vão percorrer ali aquele circuito acompanhado do Trio Paulada. E teremos também várias bandas que se apresentarão no palco, dentre elas o Gui Estouradão, o Quinta Dimensão, e a população poderá se divertir. Portanto, nós iremos fazer o outro Carnaval igual ao ano passado, que foi um sucesso apesar da chuva, mas a população prestigiou e foi um Carnaval com segurança, saudável, sem problemas. Secretário, no ano passado, conforme o senhor acabou de falar, já tivemos o Carnaval ali na Anísio Chaves, lá na Praça de Eventos. E as agremiações que pertencem à ASAC não participaram, e este ano, de novo, a informação que se tem, inclusive, pelo próprio presidente da entidade, é que os blocos de enredo não participam de novo do Carnaval oficial. Como é que o senhor avalia isso e se houve um entendimento, se houve, digamos, uma conversa da Secretaria com os integrantes da ASAC? Com certeza, Oswaldo. A ASAC é uma instituição canabalesca pioneira dessa cidade, é uma instituição do qual eu tenho o maior respeito. Mas, infelizmente, desde que nós assumimos o governo, o governo Néria Guiá assumiu a Prefeitura de Santarém, a ASAC não queira participar. Na verdade, a gente se lamenta. Lamenta a participação da ASAC, uma vez que compõe os blocos de enredo. E esses blocos, eles podem sim participar. A alegação maior de que não participaram o ano passado e não participaram este ano, de que a estrutura oferecida pela Prefeitura, o local onde poderiam se apresentar, não é adequada. Eu acho que é o leio do engano. A praça de eventos é uma praça muito boa. O que acontece é que nós não podemos mais admitir, e a lei proíbe isso, são os subsídios para os blocos que haviam em Santarém anteriormente. Esse subsídio, esse dinheiro público dado para os blocos, não pode mais acontecer. Até porque eu acho, Oswaldo, que nós temos condições de fazer carnaval desde março. Os blocos têm que se organizar desde março, fazendo suas promoções, para que possam ser autossustentáveis. A Prefeitura não pode ser a vaca leiteira, onde todo mundo quer tirar uma casquinha. Portanto, eu não concordo com esta prática, e não vou admitir, enquanto for secretário de Cultura, essa prática irregular, ilegal, que era justamente o financiamento de blocos nessa cidade. Em conversa aqui mesmo, na TV O Impacto, o presidente da ASAC foi muito claro em dizer que a ausência dos blocos de enredo não é motivada pela falta desse apoio financeiro. Ele assegurou, por todas as letras, de que essas ajudas que antigamente eram dadas para o carnaval, para os blocos, é insignificante, e que não representam aquilo que os blocos gastam para colocar as suas alegorias, e o seu bloco no carnaval. E disse que apenas não participam pelo caso de não ter arquibancadas, porque eles acham que o carnaval de enredo, o público gosta lá de assistir. É o carnaval para aquele povo que não brinca o carnaval, gosta de ver o carnaval. Então, eu queria colocar que ele justificou exatamente isso. É uma justificativa que não tem base, sabe? Eu acredito que se os blocos de enredo tivessem preparados realmente, tivessem trabalhado durante o ano para que se apresentassem, logicamente nós teremos dado apoio com arquibancada, com toda a estrutura que eles precisassem. O que não pode ser é, talvez até por uma questão de não trabalharem este evento, de não se programarem, e chega agora querendo dizer que a prefeitura não deu a estrutura devida, é muito fácil. Na verdade, eles não trabalharam, não se organizaram, eu desafio qualquer bloco da ASAC. Às vezes, eles vão desfilar agora nos bairros. Desfilar do estilo dos blocos de empolgação, com trio elétrico. Isso não é bloco de enredo. Fazer carnaval como nós estamos fazendo, a gente poderia participar também. Infelizmente, nós não podemos ceder a esses caprichos. Eu não admito chantagem. Então, enquanto eu estiver como secretário de cultura, vou zelar, vou ter a responsabilidade com o dinheiro público, e não vou admitir certas situações que eles estão impondo. A minha pergunta que eu fiz a ele, vou fazer para o secretário também. Você acha que Santarém tem hoje público para assistir o carnaval, e público para brincar o carnaval? Não. Eu sou muito franco em dizer. O povo que vai ao carnaval em Santarém vai para se divertir. Vai para brincar o carnaval, como foi visto no ano passado. Mais de 25 mil pessoas estiveram na praça de eventos brincando o carnaval no sábado e na terça-feira. E isso, diga-se de passagem, com a Libis, com os blocos da Libis, sem a presença da ASAC, como vai acontecer esse ano novamente. Portanto, eu tenho a dizer de que o carnaval é para o povo, não é para blocos. O carnaval promovido pela prefeitura tem que ser para o povo de Santarém, não para blocos. Bem, agora vamos falar de Alteia do Chão. Houve também aquela... Houve uma polêmica muito grande. Uma polêmica, vai acabar o carnaval com... Chamam mela-mela, o negócio do amido. Mas me parece que houve um recuo e depois de conversas houve uma separação. Como é que está a programação para Alteia do Chão? Olha, Alteia do Chão é um caso atípico. Eu tenho a dizer de que esta prática de jogar maizena, de jogar trigo nos outros, é uma prática que se deu de uns tempos para cá. Não é uma cultura de Alteia do Chão. Não é cultural isso aí. Então, portanto, eu, pessoa física, sou contra essa situação. Tanto que o ano passado eu já tentei evitar essa maizena, esse trigo, esse estrago de alimentos, está certo? E esta agressão que algumas pessoas sofrem lá em Alteia do Chão por conta de outros que nem conhecem, é atingido. Eu acho, no mínimo, incoerente nós estarmos em fevereiro se jogando trigo uns nos outros lá em Alteia do Chão. Quando chega em março, que é o aniversário da vila, estamos pedindo trigo para fazer o bolo. Sabe? Então, não consigo entender. E essa decisão, após uma enquete feita que deu 52% de pessoas que participaram dessa enquete dizendo que não queriam mais amido de milho e 48% disseram que queriam, portanto, foi uma decisão de um gestor público. Empate técnico. Então, foi uma decisão do gestor público Luiz Alberto Pichica que decidiu nós precisamos agradar a maioria da população por agradar as pessoas que estão participando. Se houve um empate técnico, eu vou dar duas opções. E aí nós conversamos com o prefeito municipal que foi sensível e baixou um decreto onde só será possível utilizar maizena e amido de milho spray na Praça do Sairé. Em outro local de Santarém não é possível. Só vai ser admitido neste espaço. Portanto, vai ter o Carnaval Caralimpa ali na Orla de Hotel do Chão na Praça Sairé de Setembro e vai ter o Carnaval com amido, maizena e spray lá na Praça do Sairé para atender a gosto de pessoas que gostam de brincar desta forma. Tá bom. Então, conversamos aqui com o secretário municipal de cultura doutor Luiz Alberto. Obrigado pelos seus esclarecimentos e vamos torcer para que tenhamos um Carnaval não só sem amido na Praça Sete de Setembro com amido solar no Sairódromo mas principalmente que tenhamos um Carnaval muito alegre sem incidentes, sem acidentes, sem violência. Com certeza. É isso que nós pedimos a Deus e a população que façamos um Carnaval alegre onde as famílias possam participar com segurança acima de tudo. Vamos fazer o que aconteceu no ano passado onde nós brincamos no Carnaval sem nenhum incidente. Graças a Deus e é graças ao povo de Santarém que está sabendo brincar o Carnaval. Ok, muito obrigado. É isso aí. É a TV Impacto e o jornal O Impacto levando informação sobre o Carnaval para você. a TVlleicht e o isolal ou nem ou nem